Na rodovia que liga Nossa Senhora da Glória ao município de Monte Alegre, foi criada uma feira de gado. O espaço funciona de forma semelhante às feiras livres. Mas ao invés de bancas, são as baias que acomodam gado, a mercadoria vendida por aqui. Estive aqui a semana passada e gostei da feira, comprei uns bezerros nelórios aqui, a Dodolada e a Aparecida. E voltei novamente para ver se tem mais um comércio aqui, né? A gente fazer mais compra aqui com fé em Deus. Comprei, ganhei dinheiro, o comércio foi bom, então a gente volta com alegria, né? Essas feiras no Alto Sertão, para que pudesse dar uma autoestima ao produtor. Não só ao grande, como ao pequeno produtor também. Esse é o meio da gente interagir um com o outro e passar a experiência um para o outro. A tradição de toda terça-feira nos encontrarmos os marchantos aqui, e como eu sou do ramo há vários anos, então sentimos a falta de ter, assim, o convívio entre parceiros e companheiros de negócio e a gente já não tinha mais esse espaço. E aí agora, com isso aqui eu estou conseguindo ativar e preservar essas amizades que a gente tinha e o convívio e, por um lado também, o lado financeiro ajuda também, né? As feiras de gado ocupam um espaço deixado pelo comércio de animais, que acontecia durante exposições e leilões presenciais e que foram suspensos durante a pandemia. É um nicho de mercado para a venda de animais de descarte, que vão ao abate, vindos principalmente dos plantéis de gado de leite ou de fazendas onde existe a busca da melhoria genética do rebanho. E é por isso que, por aqui, existem animais de todas as idades. Quem tem leite, tem vaca, quem tem vaca tem bezerro, entendeu? Então os bezerros machos, né, e também de outras raças também, que a gente aqui também cria, né, esses bezerros vão virar boi. Então, glória realmente, né, nesse dia de hoje, ela é contemplada com uma feira dessa, como eu disse, vem ainda movimentar, mas aquecer mais ainda a economia da nossa região. O espaço foi pensado para acomodar bem animais, compradores e vendedores. Tem estrutura organizada de currais com água à vontade e um ponto de apoio com banheiros e onde são servidas refeições. Apesar de pouco tempo de criado, o espaço deve ser ampliado em breve. O corredor de circulação já abriga animais para a venda. Nós temos aqui em torno de, eu creio, de 200 animais por feira, porque está uma coisa iniciando, mas a tendência é de aumentar. Já, por sinal, eu vou estar ampliando os currais nessas semanas aí, já vou estar aumentando, porque hoje nós já estamos com superlotação aqui. Tem gado já sendo devolvido por conta de não ter curral. E os animais que aparecem por aqui, geralmente são da raça mestiço, porque é o gado típico da região. Mas aparece de todas as raças, né, ló, gado de leite, enfim, de todas as raças aparece aqui toda a qualidade de gado. Na rodovia é possível ver os caminhões boiadeiros que partem logo após a comercialização do gado para otimizar o espaço da feira. Tudo é realizado seguindo as normas sanitárias de circulação de animais. Hoje estamos enquadrados em todos os parâmetros legais que a legislação pede. Todas as origens acompanhadas com veterinário, temos o acompanhamento veterinário aqui e toda a papelada necessária está por dentro dela. As feiras semanais de gado em Nossa Senhora da Glória abrigam a cada edição cerca de 200 animais. Você tem ideia que hoje está circulando aqui em torno de quase meio milhão de reais de animais, animais esses que vão servir futuramente, né, para alimentar muitas famílias. Então o município cresce com isso, então mais uma vez a Glória mostra a sua força no agro. Então isso é gratificante para a gente na gestão e também gratificante para todos que aqui estão nesse momento, comprando, vendendo esses animais para poder realmente movimentar ainda mais a economia da nossa região. A feira começa logo que amanhece o dia. Já nas primeiras horas da manhã, são sete e meia agora, metade do gado já foi comercializado. Quem já conhece a estrutura recomenda e volta para fazer negócios, ou só para observar a oferta de animais. O primeiro dia que eu vim foi hoje para aqui. Tá bom, tá bom, o espaço tá bom. Vamos ver se dá certo o preço de vender o gado aí, né. Só vem para a feira, vem, vem encontro de amigos e gera o comércio, né. O comércio fica mais vivo, né. Você vai vendo o que é, você compra, você vende e você transporta. Todo mundo tem um empregozinho, um extra, né. Encostados às baias, compradores e vendedores negociam os valores, olhando de perto o que está sendo negociado. Glória, hoje é a capital do sertão. E por que não uma feira de gado como essa, né. Hoje nós temos diversas feiras aqui em Sergipe, como temos em Multialecto, Bias Barreto, Itabaiana. E por que não, na Senhora da Glória, que é a capital do sertão, é a capital do leite. Então a Luiz está de parabéns por criar essa feira de gado aqui no alto sertão, Sergipano. E por que não, na Senhora da Glória, que é a capital do sertão,